Eita saudade que eu tava pra gravar um videozinho pra você de PES Mobile, hein galera? Você que tá dando por acaso... E aí, boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos, bem-vindo ao nosso canal pra mais um vídeo de PES 2021 Mobile e hoje, galera, mano, vai fazer um mês que eu não entro na minha conta e eu quero saber como é que tá a minha jogatina depois de ficar um mês, acho que mais de um mês sem jogar hoje eu tô abrindo pela primeira vez, depois de um mês Por que que eu tô fazendo isso, cara? Porque eu falei pra vocês no último vídeo que eu não vou parar de gravar vídeos aqui no nosso canal, beleza? Então o foco agora é 500 mil inscritos, beleza? Ajuda nós aí com o teu like, com os teus comentários, então, mano, é nóis E vamos ver como é que tá o nosso time aqui, vou fazer umas partidinhas online pra gente ver como é que tá essa bagaça Mas antes, o que que eu vou fazer, mano? Eu vou vir aqui nos contratos, tá ligado? E, claro, né, Negrete? Deixa eu fazer um negócio aqui, né, cara? Senão vocês não vão ver Agora foi, galera Agora eu vou vir aqui nos contratos e olha só Deixa eu abaixar um pouco também o volume aqui, que tá bem alto esse volume Ih, mano, não vou conseguir abaixar o volume não, galera Hum, não vou conseguir abaixar o volume Eu vou conseguir abaixar sim, cara, o jogo tá me tirando? Tá me tirando, né? Dois mil anos depois Consegui, galera, consegui O que que a gente vai fazer hoje, então, rapaziadinha? Deixa eu tirar esse negócio aqui, beleza? Vamos dar um giro aqui nos empresários, tá? Ou só vou dar dois giros só, porque faz muito tempo que eu não giro aqui E eu não tenho um gullet ainda, né? Não tenho um gullet e também, mano, o resto aqui todo mundo já tem Eu só quero o gullet só, beleza? Só quero o gullet na massa aqui Se vier, tá bom Se não vier também, não tem problema Dois girinhos, só pra gente não ficar sem dar um giro na box aqui Beleza? Então vamos lá Vou girar por aqui Sem mais delongas 25 mil GP Será que vai vir de cara logo um Legends? Não veio Já não veio, já não veio, já não veio, já não gostei Quem será que vai vir? Quem será é da França? Olha lá, hein? Bola prata Beleza Mais um giro, rapaziada Mais um giro Vamos lá Mais um girinho aqui pra gente não ficar sem graça Ouro no lance Olha lá, olha lá Vamos ver quem que veio Pelo menos bola ouro, né? Pelo menos bola ouro Beleza, galera Não vou ficar me enrolando muito aqui não Até porque também não quero gastar minhas reprises aqui Deixa eu ver um negócio aqui Deixa eu ver se tem Faz tanto tempo que eu não entro no jogo Nem sei se tem alguma coisa pra receber, né? Não tem nada pra gente receber também da Konami Beleza, legal Então vamos lá pra gameplay Faz muito tempo que eu não jogo Será que a gameplay do Negrete ainda está viva ainda? Vamos fazer uma partida aqui, galera? No quê, galera? No quê? No quê? Bom, vamos aqui então, galera Vamos no Open Challenge, beleza? Open Challenge que vocês gostam bastante Então eu vou colocar aqui no primeiro desafio Temos que fazer um gol Mano, deixa eu ver um negócio aqui Calma aí, calma aí Deixa eu ver um negócio aqui De ver como é que está meu time antes É Eu acho que está um time bom Eu acho que está um time bom Beleza? Vamos lá então, meus caros amigos Bora lá Galera, atualizou dados aqui Nem percebi Flamenguista aí Flamenguista Vamos ver como é que está o time dele aqui Rapidão Parece que está um time bom, né? Olha aí, time bem entrosadinho Caramba, agora que eu fui ver Que eu estou jogando essa formação Que eu não curto, né, galera? Ah, beleza Eita, mano É, vai assim mesmo Vai assim mesmo A gente vê como é que está o nosso time Cara, faz muito tempo que eu não jogo o jogo, mano Porque eu estou até meio atrapalhado Vamos colocar aqui Vamos colocar o Ronaldinho Ronaldinho O Gado Patti Cara, acho que está bom Beleza? Vamos assim mesmo E bora para o jogo Depois de 3 mil anos O Negrete voltou a jogar Fé Zumbaya Vambora, Nenei Vambora Bom, vamos lá, né, rapaziada Vamos ver como é que está aqui Nossa jogatina Faz muito tempo que o papai não joga Vamos lá Vamos ver como é que está aqui Meu Deus Eu estava jogando o E-Football ontem E o que acontece, mano? Eu ainda estou com algumas paradinhas Do jogo, tá ligado? Alguns Como fosse Ih, rapaz, ih, rapaz Ih, rapaz, ih, rapaz Ih, rapaz Boa, garoto É nossa É nossa Pega, pega Cara, joga bem Cara, joga bem Boa, garoto Bora, bora É nossa Isso Vamos Isso Toca lá embaixo Lá embaixo Boa Linda bola Só fazer Caralho, maluco é brabo 1 a 0 para o pai É O pai está jogando legalzinho aí, hein O pai está jogando legalzinho aí, hein Hi, hi, respeita, hein Hi, 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 hi Que é isso? 1 a 0 para nós, Nenei Depois de um mês e mês sem jogar Basicamente Cara, a jogabilidade está legal, velho Está melhor que o e-foot Bom do PC What? Pega Pega, pega Pega, 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 pega Não dá pra vacilar No mobile não dá pra vacilar, né Também isso O cara com um time cheio de Icon, né, mano Cê entendeu, velho? Vamos lá, vamos lá Toca lá Isso, garoto Toca lá Isso Vamos embora Toca lá Isso Vamos Vamos Ai, caramba Deixa Ai, caramba Eu ia soltar a bomba, hein Eu ia soltar a bomba, hein É nossa, é nossa Nossa, cara Se ele fosse um pouquinho pra frente era gol Vai fazer tabela, hein Ah, ladinho Ah, pegou ainda Que sorte Essa tabelinha aí já está manjada, hein Nenei Essa tabelinha já está manjada no pés aqui já, hein Quer dizer, às vezes não Tá na hora de trocar esses bagulhos aí, viu Tá na hora de trocar esses bagulhos aí, viu Fala aí, vira É gol, cara Ai, caramba Delícia Quero jogar bem, mano Quero jogar bem, malandro Boa Ah, sai da frente Sai da frente, mano Isso Toca errado ainda Já era Boa, goleiro É nossa, é nossa Saiu com bola e tudo Saiu com bola e tudo Saiu com bola e tudo É nossa, é nossa Tranquilo Vai Ah O que eu fiz, cara Na hora que eu estou gravando, cara Na hora que eu estou gravando Passa um monte de coisa Que eu estou de Eu estou Eu estou sem Sem fazer nada o dia inteiro Fica de boa Aí começa a gravar, mano É cachorro latindo É carro explodindo na frente de casa Parece GTA Saanders, mano Caraca, moleque Eu moro lá pro segundo tempo Caramba Tudo Começa a gravar Começa a fazer um monte de coisa Aqui na frente de casa, velho Porra Boa Ah, mano Meu Deus do céu Que passe horroroso Aí quase É 3x0 Ah, mano Um passe, mano Um passe Fica um mês sem jogar, velho E o jogo não muda É uma porcaria de sempre, mano Caramba, mano Um passe que você erra Já era, filho Já era Um passe Um passe Se fosse culpa tua Tá beleza Mas é culpa do jogo, mano Caramba, mano Sai daí, rapaz Sai daí Sai daí Sai daí A bola sobra no pé de quem? Tá impedindo, Neymar Oh, joguinho Oh, joguinho Ajuda nóis aí um pouco Aí, velho Você entendeu, velho? Sabe o que é o legal, cara? Que tipo assim A gente fica um tempão Sem jogar, mano O jogo não muda nada Nada, cara Nada, nada, nada Olha isso, cara Olha isso Meu Deus doido Olha isso, velho Olha isso, velho Olha isso, mano Meu Deus do céu, cara Falei pra ele Chama a polícia Chama a polícia Meu Deus do céu, cara Caralho, o Mauro que é brabo Porra Porra Vai Boa Isso Olha o passe, mano Abençoa Abençoa, senhor As famílias do além Abençoa, senhor Boa passão Boa passão Vai, Lewandowski Ai, meu Deus do céu Ai, ai Começou Os estresses Começaram novamente Vamos lá Vamos pro segundo jogo, galera Uma dica, hein Não fique mais de um mês sem jogar Acontece isso aí É verdade Cara, a primeira coisa que eu vou fazer É trocar essa informação ridícula Ridícula essa informação Vamos para o desafio 2 agora Já troquei meu time aqui, né, galera Esse aqui agora é o time mais ofensivo Melhorzinho de jogar Deixa eu ver como é que tá o banco de reserva aqui Tá legal Alguns jogadores bacanas aqui E bora lá, meus queridos Porque, mano O primeiro jogo foi horrível Ridículo Bora pro segundo jogo agora Agora tem que ter três gols Agora eu tô lascado Não consegui fazer dois No Flamenguista Bom, vamos lá Atualizou ali mais uma vez Mais um Flamenguista 1187 Agora a gente não pode nem pensar em perder Porque se nós perder A gente perde muito ponto, né, mano E a zaga ali veio cagada O que eu vou colocar na zaga agora? Hum, será que dá? Cara, vou ter que fazer uma Amanhã aqui, cara Tem que ser assim mesmo Não vai ter jeito, beleza? Daqui ele veio cagado ali Vamos sacar Será que é difícil vir cagado, cara? Não sei o que aconteceu Tipo, se eu colocar ele aqui Aí, beleza Tá bom Beleza, vamos ver o último do cara Vamos ver se vai dar tempo Ixi, de massa, hein, mano Cê é louco, hein Vamos lá pra cima dele, neném Vambora Bom, então vamos lá, meus queridos Vamos lá Segunda partidinha Bom que deu pra aquecer, né A primeira A primeira, vocês estão ligados Que é É só esse mesmo que acontece Mentira Vai cá lá embaixo Isso, vambora Vamos Não deu tempo não de chutar É nossa, é nossa Isso Aqui Isso Honra, mano Chuta, caraca Toda hora tem alguém ali Pra tirar a bola É claro Isso Vai Boa Sai da frente Ai Vamos Vamos Pariu Bora Que zique, hein Caramba Vai, lascou Vai, lascou Vai Boa Na trave também É lá e cá o jogo, hein É lá e cá, hein Isso Bora, bora Mano, olha o domínio Olha o domínio Isso Passou Isso Passa lá Toca lá Isso Vamos Vai, Vieira Na raiva Essa foi na raiva, mano Boa Caramba, mano Parecia que o jogo não queria fazer o que eu quero não, malandro 1-0 pra nós Falta 2 Falta 2 É nossa, é nossa Isso Bom, final do primeiro tempo Falta 2 golzinhos, cara O cara joga bem, cara Mas, caramba, é muito estranho ficar muito tempo sem jogar, cara Parece que a gente perde o time do jogo Você é louco Bora Vai lá embaixo isso Vamos É nossa, é nossa Não O que eu fiz, mano Caramba, eu chutei sem querer Isso Tô com errado, hein Tô com errado Aí é a caixa, hein Aí é a caixa, hein Parabéns, Messi Sem goleiro, Messi Sem goleiro, jogo Aí é a caixa, hein Tem que estar de frente Pra fazer o gol Ah, mano Aí, nossa Fazer Gente do céu, cara Meu Deus É assombroso demais É ruim demais Aí é gol do Cristiano Ronaldo Aí é gol Aí é gol Hoje, se eu não tiro, mano Meu Deus do céu E o joguinho tá uma delícia Tá uma delícia Vai tocar no meio, eu acho Boa Excelente Na bola Na bola Na bola Na bola Foi na bola, garoto Foi na bola Tocou lá embaixo Ai, caramba Vai dar chitão, quer ver? Sabia É nossa Isso Calma, calma Tocar aqui, né Bom, galera Falou de jogo Maluco Mano, não tô jogando tão ruim assim Mas eu preciso dar uma boa melhorada, galera Nossa senhora Você é louco Fiquei muito tempo sem jogar O negócio é muito louco Falta apenas dois golzinhos Pra gente finalizar o desafio 2 aí E a gente conseguir aí subir no ranking Até o PES 2020 PES não, né? O E-Football 2022 Mano, se você gostou Deixa aquele like Se você quiser saber O que vai acontecer no próximo vídeo E deixa bastante like, beleza? Vamos tentar finalizar o desafio 2 e 3 Já no próximo vídeo E, mano, conto com o like de vocês Espero que vocês tenham gostado Se você quiser ter um salve no próximo vídeo Deixa aqui o teu salve nos comentários Como tá mandando salve pra todo mundo aí Beleza? Tamo junto Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Falou E eu... Fui!